Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No último programa nós homenageamos os professores, os educadores. Hoje é dia de nós pensarmos nos pastores, naqueles que realizam atividade pastoral. Qual a importância do pastor? Quais são suas atribuições, suas responsabilidades? Como se faz um verdadeiro pastor? Estamos juntos, permaneça aí. O bom pastor tem uma palavra hoje ao seu coração. Está no ar, além dos fatos. Muito bom ter mais uma vez a sua agradável companhia. Muito obrigado por sua fidelidade, viu? Você que não perde o além dos fatos. Você que está sempre ligado na Novo Tempo e tem um carinho especial por nosso programa. Muito obrigado mesmo por essa atenção que você nos concede. E não somente eu, mas toda a nossa equipe do Além dos Fatos, nós temos procurado fazer o nosso melhor. Para correspondermos com a sua audiência, com a sua gentileza, com a sua bondade para conosco. E eu tenho um presente que sempre a gente oferece aqui no Além dos Fatos, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não pediu, não recebeu esse presente, é só solicitar que a gente manda direto para a sua casa ou para o seu ambiente de trabalho. Enfim, o endereço que você nos der, para esse endereço é que nós vamos mandar a revista. É só você entrar no blog do programa Além dos Fatos, conforme você vê aí, preencher o cadastro com seus dados e a revista vai. Ou então você pede pelo telefone, ligando em horário comercial, 0 operadora 12-21-27-31-21. A revista Verdades para o Tempo do Fim é um estudo bíblico. 16 temas da Bíblia são apresentados aqui para ajudar você a ter uma compreensão melhor do livro sagrado. É presente? Peça que a gente lhe manda. E eu quero compartilhar abraços. Vou começar aqui com a Ivone Guedes, de Goiânia, em Goiás. Também o Jorge e a Sara, que são de São Sebastião, São Paulo. José da Silva, de Carajás, no Pará. O Gabriel Miller, da cidade Tiradentes, em São Paulo. Quero abraçar também o Joselito Martins, a Josélia e a Josivânia. Uma família querida da Igreja Congregação Cristã. Eles moram no sítio Malhada do Canto, na Paraíba. Um abraço, querido Joselito, para você e toda a sua família. E abraço também, meu amigo do coração, o pastor Aloysio Short, sua esposa, a Luzânia, e os seus filhos. Os filhos, atualmente, residem em São Miguel dos Campos, estado do Alagoas. Que Deus continue lhe abençoando o pastor Aloysio e toda a sua família tão querida. E esses abraços, eles se espalham pelo Brasil e pelo mundo. E onde quer que você esteja agora nos dando o prazer da sua companhia, da sua audiência, sinta-se abraçado por mim e toda a equipe do Além dos Fatos. A gente sempre lhe agradece por sua companhia. Nós vamos ter, nesse próximo final de semana, próximo sábado, Caravana Novo Tempo, na cidade de Cascavel, no Paraná. Alô, você que é de Cascavel. E das cidades próximas, tantas cidades que estão aí próximas a Cascavel, nesse sábado, dia 21 de outubro, às 4 da tarde. Cantores e apresentadores da Novo Tempo, se o Senhor nos permitir, estaremos aí com vocês. Vai ser maravilhoso. Você que é telespectador da Novo Tempo, costuma ouvir a rádio, costuma participar dos nossos programas pela internet, não importa qual seja a sua igreja, a sua denominação religiosa, ou mesmo que você não vá à igreja nenhuma, mas é nosso amigo querido, participe da Caravana Novo Tempo. Cascavel, próximo sábado, dia 21, 4 da tarde. O local está aqui, vai ser lá no Salão Tuiuti. Tuiuti, esporte clube. Não sei se é um time de futebol, mas você que é de Cascavel sabe, não é? Salão Tuiuti. Tuiuti, esporte clube. Esteja lá, nesse salão, a gente se encontra. Será um prazer poder conhecer você. Você sabe, aqui na Novo Tempo a gente fala olhando para as câmeras, mas na Caravana Novo Tempo a gente tem o prazer de falar olhando nos seus olhos. A gente tem o prazer de lhe abraçar, de lhe cumprimentar. Isso para a gente é uma renovação, é uma inspiração. Por isso, eu convido você para estar lá e nós vamos ter esse encontro agradável. E aí, nosso produtor e repórter, Ronaldo Vicente, ele foi às ruas perguntar ao povo o que pensa a respeito do trabalho do pastor. O que você acha do trabalho do pastor, a importância que o pastor tem para a comunidade que ele representa? Um pai para a igreja, né? Então, o pastor é essencial. Ele motiva, né? Ah, ele tem que estar sempre presente com sua ovelha, né? Tem que estar sempre sabendo o que ela está precisando, o que não está, fazendo o papel dele direitinho. Não, a importância do pastor é pregar a palavra de Deus para os membros da igreja. Evangelizar, salvar almas, né? Falar coisas boas, né? Do jeito que está o mundo hoje em dia, né? Está complicado, né? E é bom, né? Teve bastante pastor por aí mesmo para evangelizar, pregar a palavra de Deus mesmo. E tem que ser muito abençoado. Tem que ser uma pessoa de Deus mesmo, porque tem que dar todo o seu dia, todas as 24 horas da sua vida para poder atender suas ovelhas, dar conselhos. Então, tem que ser uma pessoa muito abençoada para conseguir esse cargo. O povo precisa de alguém comandando, falando sobre Deus, né? Deus é muito importante na nossa vida. Ele está em primeiro lugar. Então, acredito que o nosso pastor é importante, porque se Deus deixou, é porque precisa dele. Eu gosto de ver os trabalhos que os pastores fazem, os trabalhos que eles fazem no dia a dia, evangelismo, sabe? Visita nas casas. E eu acho que é muito importante isso aí, porque tem muitas pessoas que precisam, muitas pessoas que, sabe, necessitam de algo, até mesmo muitas pessoas não precisam nem de uma palavra, sabe? Precisa de um abraço. E eles estão ali para apoiar, para ajudar, para, sabe, para abraçar. E eu acho que eles estão, é uma chamada, algo muito importante. Eu acho que eles são muito importantes para a gente, né? Para aconselhar, para nos ajudar. Acho que eles são bem importantes. Que povo bom, que povo gentil com os pastores. O Ronaldo me disse, inclusive, que ele não cortou ninguém. Todos que foram entrevistados, apareceram aí. Todo mundo foi muito educado, foi muito generoso, muito bondoso com os pastores. A gente agradece, é claro, por esse carinho. E de repente você esteja pensando assim, mas por que essa questão do pastor hoje, no Além dos Fatos? É que no próximo sábado, dia 21, na Igreja Adventista do sétimo dia, será comemorado o Dia do Pastor. O Dia do Pastor na Igreja Adventista é sempre o penúltimo sábado do mês de outubro. Mas existem outras datas durante o ano que homenagiam os pastores. Por exemplo, pastores evangélicos, de modo geral, eles são homenageados no segundo domingo do mês de junho. E na Igreja Católica, aqui no Brasil, o Padre, o Dia do Padre é uma data fixa. É o dia 4 de agosto. Então, independentemente de ser em junho, de ser em agosto, de ser agora em outubro, e independentemente também de ser padre, de ser pastor, de ser reverendo, presbítero, bispo, apóstolo, enfim, seja qual for o título que o líder espiritual da sua igreja, da sua congregação tenha, e independentemente, como eu disse, dessa questão de data, a gente quer hoje, aqui no Além dos Fatos, dizer uma palavra carinhosa aos nossos queridos pastores, aqueles que exercem atividade pastoral. E aliás, pastores e pastoras, não é? Porque há muitas pastoras por aí. Há muitas mulheres de Deus que fazem um lindo trabalho. Então, a gente reservou esse dia para pensarmos um pouquinho na atividade pastoral. Mas de repente, você pode pensar assim, ah, então não tem nada a ver comigo, porque eu não faço esse tipo de trabalho. Calma, tem a ver com você, sim. Se você é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa cristã, é importante que você saiba um pouquinho sobre qual é o trabalho do pastor e como você, como um cristão, deve se relacionar com o seu líder espiritual. Vamos orar juntos. Ó Deus, nosso coração se une, Pai, nós te pedimos, abre nossa mente, nosso entendimento, para que tua palavra seja luz em nossos caminhos e que de alguma forma o bom pastor possa nos trazer paz e esperança ao coração. Nós te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bom. Olha, eu sou apaixonado pela obra pastoral. Agora há pouco, eu estava falando com os meus amigos aqui no estúdio que eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu sou completamente encantado por essa obra. Eu acho muito bonito o trabalho de um pastor, um pastor que, que de fato vive o santo ministério na plenitude de sua vocação, de seu chamado, da sua missão. Oh, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Eu vejo a obra pastoral como um privilégio, como uma honra imerecida que Deus dá a nós, seres humanos. Mas é verdade que, ao mesmo tempo, a responsabilidade é tremenda. No mesmo nível do privilégio que é elevadíssimo, está também a responsabilidade. Por isso que a gente precisa sempre estar nas mãos do Senhor para que façamos nosso trabalho da melhor forma possível. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 16, Paulo diz que pastores, assim como mestres, assim como profetas, assim como apóstolos, são pessoas qualificadas pelo Espírito Santo, habilitadas por Deus para edificarem a igreja, para abençoarem, para orientarem, para conduzirem a igreja do Senhor. E algum conselho de Deus para a igreja em relação à maneira como deve lidar, relacionar-se com o pastor? Claro que tem. Então, eu já vou aqui abrir a minha Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 17. Existem outros textos, mas eu vou trabalhar um pouquinho com você com esse texto aqui. Hebreus, capítulo 13, verso 17. Um conselho para você que é um cristão. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O conselho de Deus para você é esse. Repito, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. A igreja deve obedecer o seu pastor, o seu líder espiritual. A igreja deve submeter-se às orientações do pastor. E talvez você já esteja pensando assim, sim, pastor, mas tem limites, né? Claro que tem. Você, como membro da igreja, deve se sujeitar ao pastor, deve ser obediente ao pastor, enquanto, evidentemente, o seu pastor esteja sendo obediente ao bom pastor. Quando o pastor está lhe orientando segundo a palavra do Senhor, então você deve obediência e submissão ao pastor. A liderança pastoral, instituída por Deus. Mas é claro, se o pastor se desviar da palavra do Senhor, do caminho do Senhor, então é óbvio que você não deve mais obediência e nem submissão. Porque muito acima dos homens está o Deus eterno, a quem todos nós devemos fidelidade. E o texto continua dizendo que nós devemos obedecer, ser submissos, e diz assim, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. como que dizendo assim, olha, esses guias, eles estão trabalhando por vocês, eles estão trabalhando com vocês, eles estão fazendo o melhor para que vocês sejam abençoados. Por isso que vocês devem ser submissos, vocês devem ser obedientes. E tem mais, esses guias, esses pastores, eles vão prestar contas. Porque os pastores, nós trabalhamos com as pessoas, trabalhamos pelas pessoas, mas, em essência, nós trabalhamos para Deus. E um dia, nós prestaremos todos contas, todos nós prestaremos contas ao nosso Deus. Por isso que o texto diz que nós devemos prestar contas. E aí diz assim, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Em outras palavras, a orientação do Senhor é assim, seja submisso ao seu pastor, procure obedecê-lo. Ele está fazendo o melhor por você. E um dia ele vai prestar contas a Deus, para que o trabalho dele, que é de grande responsabilidade, que não raras vezes é complexo, é difícil, é pesado, é delicado, para que o seu pastor faça o trabalho, desenvolva seu ministério pastoral, para que ele faça isso com alegria e não gemendo, não suspirando. é como se estivesse dizendo assim, ei, não seja um fardo, um peso para o seu pastor, pelo contrário, procure aliviar a carga dele, sendo uma pessoa querida, sendo uma pessoa amável, sendo gentil, sendo submisso e atencioso à orientação do seu pastor. Olha, a maioria dos membros da igreja cumpre essa palavra, traz alegria para o pastor, eu não tenho dúvida disso, mas tem uns que, fala sério, tem os membros que de ovelha não tem nada, eles são bodes, e são bodes cabeça dura, chifrudos, vixe, misericórdia, mas fala sério, tem ou não tem? Tem membro que se puder mata o pastor, de tanto estresse, de tanto desespero, de tanta agonia, de tanta pressão, a palavra do Senhor está dizendo para você que você deve facilitar a vida do seu pastor, você deve tornar a vida do seu pastor, o trabalho dele mais fácil, mais agradável, uma vez que a responsabilidade é muito grande, muito pesada, por isso que está muito claro aqui, para que façam isso com alegria e não gemendo, não suspirando, não sofrendo, não se estressando, não se matando, não se sentindo depressivo ou quantos pastores sofrem por causa de pressões que muitas vezes recebem por membros da igreja, gente que está dentro da igreja, mas não é verdadeiramente convertida ao Senhor, por isso em vez de ajudar a igreja, ajudar o trabalho, atrapalha todo mundo, olha só como está escrito, porque isso não aproveita a vós outros, quando o trabalho do pastor é feito, não com alegria, mas é gemendo, é sofrendo, por causa das pressões que recebe, por causa dos problemas que existem na igreja em função de alguns membros que são muito complicados, isso não aproveita ninguém, sofre o pastor, sofre a igreja, a igreja não caminha, não avança no cumprimento de sua missão, e o próprio evangelho, o próprio reino de Deus, deixa de avançar, de cumprir seu propósito, então é por isso que o texto diz que isso não aproveita a ninguém. Em algumas igrejas por onde tenho passado, às vezes assim, vou lá fazer algum programa, a convite aí da igreja, muitas vezes eu lembro de dizer uma coisa e eu quero inclusive aproveitar e dizer aqui para você também, valorize mais o pastor da sua igreja, o pastor que está no dia a dia junto à igreja, eu tenho percebido que algumas igrejas valorizam muito os pastores que passam por ela, mas às vezes não valorizam tanto o pastor que fica, pois eu quero dizer para você que mais difícil é ficar do que passar, o pastor que faz o trabalho mais difícil não é o que passa, prega numa semana de oração, numa semana especial, num congresso, numa campal, não, o pastor que faz o trabalho mais difícil é o que fica na igreja, está ali no dia a dia da igreja, administrando as crises da igreja, porque você sabe a igreja é uma grande família e em toda família tem suas rugas, tem seus momentos mais difíceis, o pastor que está ali administrando esses momentos de conflito, o pastor que está celebrando o nascimento de uma criança, que está chorando com a igreja pelo falecimento de um membro querido, esse pastor é que faz o trabalho mais difícil, é o pastor que fica e não o que passa, eu não estou dizendo com isso que os pastores que apenas passam nas igrejas como hoje em decorrência da minha função aqui na Novo Tempo, eu vou às igrejas e apenas passo por lá, faço um sermão lá, eu não estou dizendo que a minha vida é fácil e que a dos outros pastores que não estão assim numa função pastoral direta ali de lidar com a igreja estão tendo vida fácil, no nosso contexto por exemplo da igreja adventista nós temos pastores que são chamados de departamentais, eles passam pelas igrejas treinando as igrejas motivando os irmãos nas mais diferentes áreas nos mais diferentes ministérios da igreja há outros que são administradores estão exercendo funções administrativas eu não estou dizendo que o trabalho dos administradores que os departamentais ou de pastores que trabalham em instituições como o meu caso que estou trabalhando aqui atualmente na Novo Tempo eu não estou dizendo que nossa vida é fácil que é tudo moleza mas o que eu estou dizendo e eu insisto e digo com minha experiência porque já estou há quase 30 anos no Ministério Pastoral já trabalhei em igrejas pastoreando congregações por muitos anos e também já estive em funções de administração de departamento e já trabalhei em outras instituições além dessa eu falo pra você com experiência na minha visão e na minha experiência eu não tenho dúvida de que o que faz o trabalho mais difícil é o pastor que fica que está lá na igreja cuidando do rebanho no seu dia a dia por isso que eu digo pra você ame todos os pastores mas de forma especial o seu pastor o pastor que cuida da sua igreja dê a esse pastor todo o apoio todo o carinho e toda a amizade que você pode dar porque quem faz o trabalho mais difícil é que merece e precisa do maior apoio mas vamos pensar um pouquinho agora em conselhos para os pastores eu já vou buscar aqui rapidinho segunda carta de Paulo aos aliás a Timóteo segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo capítulo 2 verso 15 a segunda carta de Paulo a Timóteo é provavelmente o último texto que o apóstolo Paulo escreveu e essa carta é um conselho na verdade são vários conselhos a um jovem pastor chamado Timóteo segunda carta capítulo 2 verso 15 está escrito procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade procura diz Paulo apresentar-te a Deus aprovado primeira coisa que eu quero lembrar a você que é um líder espiritual nós vamos um dia prestar contas a Deus por isso que Paulo diz procura-te apresentar a Deus aprovado muito mais muito mais do que a aprovação dos homens muito mais do que a aprovação das igrejas nós pastores precisamos da aprovação de Deus como obreiro diz Paulo que não tem de que se envergonhar o obreiro é o trabalhador aquele que está envolvido no trabalho de Deus na obra de Deus está comprometido com a obra do Senhor procure apresentar-se a Deus diz Paulo aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar por que não tem do que se envergonhar ora porque tem uma vida limpa porque é uma pessoa íntegra honesta digna correta um verdadeiro pastor ele não tem nada escondido ele é transparente ele é verdadeiro nada menos do que isso se espera de um verdadeiro pastor e ainda mais nesse mundo que a gente vive nesse país em particular onde há tanta crise de integridade por exemplo se a gente pensa em nossos políticos hum tristeza que decepção lógico que existem exceções mas são raras as exceções a maioria dos nossos políticos eles estão envolvidos em conchavos em acertos enganosos a maioria dos nossos políticos tem nos decepcionado eles só pensam em si são extremamente egoístas e não são poucos os que são corruptos que são cínicos que são mentirosos a gente sabe disso nosso país está envergonhado com essa realidade que nós temos vivido mas veja se é triste ver isso entre políticos imagine quando se percebe corrupção entre pastores ou não por isso que Paulo diz Timóteo apresente-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e ele diz assim e que maneja bem a palavra da verdade a ideia de manejar bem no original lá no grego sugere um corte em linha reta um corte perfeito então a mensagem assim você que lida com a palavra de Deus a palavra da verdade as escrituras apresente as escrituras de forma correta de forma segura interprete e apresente a mensagem bíblica conforme o propósito de Deus cuidado para você não adulterar a palavra do Senhor cuidado para você não tirar o texto do seu contexto você não descontextualizar o texto e não usar segundo os seus interesses muitas vezes egoístas escusos financeiros oh isto é muito sério o obreiro que não tem do que se envergonhar é aquele que tem uma vida limpa e digna e que apresenta a palavra da verdade como de fato é o propósito de Deus ah são tantas coisas que eu poderia dizer mas o meu tempo é curtinho vou avançar aqui como se tornar um verdadeiro pastor não tem outro caminho senão conhecendo o bom pastor o pastor dos pastores o pastor por excelência João capítulo 10 esse texto é lindo Jesus se apresenta como bom pastor e ele diz eu sou bom pastor eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem o bom pastor conhece suas ovelhas e a chama pelo nome e as ovelhas eles reconhecem a voz do pastor e o seguem o bom pastor diz Jesus ele vem pra fora e ele chama as suas ovelhas as suas ovelhas o seguem e ele leva as suas ovelhas para os melhores caminhos esse é o bom pastor agora além de em João capítulo 10 Jesus se apresentar como bom pastor ele também diz que ele é a porta pela qual as ovelhas devem entrar e aqui tem uma lição pra gente muito importante pra ser um verdadeiro pastor é preciso entrar pela porta é preciso conhecer o Senhor Jesus Cristo e relacionar-se com ele há muitos muitas ovelhas que entram pela porta e quando estão dentro do aprisco elas são escolhidas e chamadas pelo bom pastor pra que o auxiliem no trabalho de cuidar das ovelhas aí estas ovelhas se tornam pastores mas Jesus disse aquele que entra por outro lado que salta o muro aquele que não entra pela porta e ainda assim quer ter acesso às ovelhas esse Jesus diz é ladrão é salteador é mercenário as ovelhas não devem ouvi-lo não devem segui-lo porque ele vem pra matar pra roubar e destruir quando o lobo vem esse que não é pastor de verdade ele foge abandona as ovelhas porque ele não é pastor ele não tem cuidado das ovelhas então lembre-se disso pra ser pastor verdadeiramente pastor é preciso entrar pela porta é preciso conhecer Cristo amá-lo segui-lo e imita-lo aí você se torna um verdadeiro pastor uma verdadeira pastora aí você não vai ter só formação de pastor porque é importante o pastor estudar é importante o pastor ter sua formação porém mais importante ainda do que a formação é ter coração de pastor isso é possível ter coração de pastor quando nós conhecemos o supremo pastor e quando o supremo pastor se manifestar isso é primeira carta de João capítulo 5 verso 4 logo que o supremo pastor se manifestar então recebereis a imacessível coroa da glória que Deus te abençoe que Deus abençoe você pastor você pastora você que exerce atividade pastoral guarde no seu coração a certeza de que quando o bom pastor se manifestar você receberá a imacessível coroa da glória permaneça sendo fiel a Deus permaneça sendo fiel a palavra do Senhor ame a igreja de Deus ame todos os pecadores sem preconceito e que Deus continue usando você para sua honra e para sua glória vamos orar juntos ó Deus e Pai te louvo Senhor por este momento especial e te peço abençoa todos os teus filhinhos que estão orando comigo e uma benção especial nós clamamos Senhor pelos nossos pastores todos aqueles que exercem atividade pastoral qualifica-os Pai com o teu espírito e que estes vivam para a tua glória nós oramos no nome de Jesus amém Deus te abençoe que o Senhor por sua graça continue guiando os seus caminhos e orientando os seus passos e mantenha sempre com você o que a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem um abraço tchau e a próxima